O que vai Oh edire!? Achei, eu posto o badu aqui Agora só eu vou sentir Isso tá comigo Aqui o meu não implante Ficou óbi Aqui eu não coloco essa cidade tem que fazer make a vida Ah, eu vou matar o quê? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Vamos Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL